Música de Milionário José Rico, Mensagem do Além. Vamos lá! Música de Abertura 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 Repete tudo novamente. Batida é essa aí. Vou passar para você agora os acordes que eu utilizei. O acorde de Mi menor, no caso, o acorde de Mi menor. 5 sétima. Volto para o acorde de Mi menor. 5 sétima. Dó maior. Mi menor. Mais uma vez. Mi menor. 5 sétima. Mi menor. 5 sétima. Dó maior. Mi menor. Agora, Mi com sétima. Depois de Mi com sétima, a gente vai lá menor. Lá menor com baixo em Sol. Em Sol. Vai ficar assim, ó. Lá menor com baixo em Sol. Ou, se você preferir, faz o Lá menor normal mesmo. Deixa a terça de lado, tá? Então, Lá menor. Lá menor com baixo em Sol. Depois vem Ré com sétima. Depois vem Ré com sétima. 5 sétima. 5 sétima. 5 sétima. Mi menor. Mi menor. Mi maior com sétima. Lá menor. Lá menor. Lá menor. Dó maior. Lá menor. Dó maior. Lá menor. Lá menor. Ré com sétima. Lá menor. 5 sétima. Obrigado.